Boa tarde. Boa tarde, Brasília. Ok. Gente, sejam bem-vindos ao painel fact-checking contra a fake news. A gente está bem feliz de estar aqui nesta tarde de sexta-feira. Eu estarei mediando essa conversa e nessa primeira rodada eu vou só me apresentar e passar também para os nossos convidados, o Caio e a Tatiana, para que eles se apresentem e a gente inicie este assunto que é um tema super importante em tempos de tantas notícias falsas que estão circulando por aí e em tempos em que nós, profissionais, seja da comunicação, seja da tecnologia, precisa ter muito mais atenção e responsabilidade na hora de lidar com as informações. Bom, eu sou Érica Azusa, sou jornalista, fundadora do projeto educativo Papo de Mídias de Natal, no Rio Grande do Norte. Sou muito envolvida com a Campus Party já há alguns anos. O ano passado estive aqui na CPBSB também participando de um painel com o pessoal do STJ, do TSE e desta vez a gente propôs falar sobre fact-checking. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Tatiana primeiramente, para que ela se apresente. Boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana Lobão, eu sou consultora em estratégia digital e inteligência de dados. Trabalho há alguns anos com o estudo de fake news, principalmente na perspectiva comportamental, aliando a comunicação e a esses entendimentos na perspectiva do jornalismo, conhecimentos das ciências sociais, da antropologia e da sociologia, no entendimento do impacto dessas fake news no nosso cotidiano. Se apresenta, Caio. Alô? Vocês ouviram bem a Tatiana? Eu acho que o meu microfone está bem melhor. Vocês me ouvem bem, né? Pronto. Eu pedi para ele aumentar o volume. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Caio, eu sou engenheiro de software. Eu trabalho há sete anos numa empresa de São Francisco, na Califórnia, onde a gente desenvolve um software para verificação de notícias falsas, que eu vou falar mais lá na frente. Desde 2012 a gente desenvolve esse software. Então foi antes do termo entrar na moda. Eu sou bacharel e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal da Bahia, nascido em Salvador. E é isso. É isso. Bom, gente, quando nós pensamos nesse painel, o primeiro entendimento era de que ele deveria ser multidisciplinar. Porque falar de notícias falsas hoje, falar de fact-checking, de verificação de fatos, é pensar também num trabalho multidisciplinar, que envolve não só a área da engenharia, mas também a área da comunicação e a área mais antropológica, como a Tati bem colocou. Então, por isso que, no final, a formação do painel ficou essa. Para que a gente possa, nesses 45 minutos, não só falar, enfim, citar alguns termos, algumas coisas que já estão sendo utilizadas em relação às fake news, mas também abrir para o diálogo. Então, como que vai funcionar aqui a nossa dinâmica? Eu vou falar um pouquinho, no início dessa apresentação, citar alguns exemplos. Vou passar para o Caio, que também vai citar exemplos, principalmente, do trabalho, né, Caio, que você já vem desenvolvendo junto ao Miran. E a Tatiana também vai fazer as colocações dela num contexto mais de comportamento, né. Assim, a gente sabe que hoje a circulação de notícias falsas, ela acontece principalmente porque nós, todos nós, compartilhamos. E, muitas vezes, os nossos valores, as nossas crenças, faz com que a gente nem perceba que aquela é uma notícia falsa. Simplesmente compartilha. É aquela história de que você nem pensa se está certo ou se está errado, mas se você concorda com aquela informação, você acaba compartilhando e gerando um problema muito sério. Deixa eu só passar aqui. Tem um... Aí. Aqui é só para contextualizar com vocês o quanto esse termo cresceu, né, nos últimos anos, principalmente de 2016 para cá. Então, foi considerado, por exemplo, pelo dicionário Collins, né, como a palavra do ano em 2017. Em 2017, as menções a fake news aumentaram mais de 300%. As pessoas querem não só entender o que é isso, mas também pesquisar, saber o que está acontecendo, por que isso está sendo colocado. Será mesmo, gente, que tudo é notícia falsa? Já tem entidades, por exemplo, afirmando que esse termo já é um termo que não deve mais ser usado e que o termo mais adequado seria desinformação. As pessoas estão desinformadas, as pessoas compartilham informações sem observar, sem pesquisar os fatos. E a gente sabe que isso não acontece só de agora, né? Tem uma história muito curiosa que aconteceu em 1938, nos Estados Unidos, quando o então diretor Orson Welles, que é o diretor de Cidadão Kane, quem é da área da comunicação aqui, deve saber que esse filme é um paradigma, né, na história do jornalismo, da comunicação. Na época, lá em 1938, ele coordenava um programa de rádio. E aí ele decidiu contar uma história de um livro nesse programa de rádio. E a história do livro era que alienígenas estariam invadindo a cidade de Nova Jersey. Só que ele, para fazer essa contação de história no rádio, que na época era o principal veículo de informação, ele usou um grupo de atores. E no início do programa, ele falou, olha, isso aqui vai ser uma história fictícia que a gente vai contar. Só que olha o contexto da situação. Em 1938, a Segunda Guerra estava começando. Em 1938, os Estados Unidos ainda viviam as consequências da quebra da Bolsa de Valores de 1929. E ele usou todas as técnicas que vocês possam imaginar para contar essa história de uma maneira verídica. O que aconteceu? Para resumir, as pessoas acreditaram. Acreditaram que uma nave espacial estava descendo em Nova Jersey cheia de alienígenas para matar todos os seres humanos. Ele usou, gente, até o recurso do silêncio. Vocês imaginam o desespero dessas pessoas. Os alienígenas estão aqui, pá, silêncio. As pessoas ficaram desesperadas, foram para as ruas. Para vocês terem noção, gente, seis semanas depois, a polícia ainda estava resgatando famílias nas montanhas. 38. Hoje, com a internet, o que acontece com a internet? A velocidade é muito maior. Você tem uma pesquisa, por exemplo, de um grupo da USP, que constatou que o local em que mais circula fake news atualmente são os grupos de família. Alguém aqui, por acaso, já teve que desmentir algum familiar no grupo? Levanta a mão, por favor. Combater fake news, gente, é uma tarefa de todos. Não vai ser só do jornalista, não vai ser só do engenheiro, não vai ser só do publicitário. Todo mundo vai ter que combater fake news. Então, dito isso, nós temos alguns exemplos da metodologia de fact-checking, de verificação de fatos, que já estão acontecendo, inclusive agora, no domingo, né, Caio? Caio vai estar contando para a gente, lá no México. E aí, com isso, eu vou, então, passar a palavra para o Caio e vou te passar o passador também para você continuar aí. Obrigado. Bom, eu vou mostrar aqui alguns exemplos reais, só para a gente ter claro, né, onde é que estão as fake news no nosso cotidiano e que não é uma questão de Brasil, de grupo da família, né? Vai dentro do alcance, vai do grupo da família aos grandes veículos de comunicação do mundo, né? Então, por exemplo, essa notícia saiu no The Telegraph para desmentir uma notícia que foi veiculada na BBC. Imagine, na BBC. Então, a BBC utilizou uma foto que aconteceu no Iraque há muitos anos atrás para poder ilustrar um massacre recente que aconteceu na Síria. E não foi de má fé, né? A BBC foi induzida a isso, né? Então, aqui nós temos um exemplo de duas desinformações presentes nessa notícia que foi veiculada. O contexto era diferente, o local era diferente e a data era diferente. Então, a notícia sobre o massacre que aconteceu na Síria era uma notícia verídica, as informações eram verídicas, mas a imagem utilizada para ilustrar essa notícia era completamente diferente, né? A gente vai explicar lá na frente que existem sete tipos de desinformação diferentes, né? Então, esse é um deles. Quando você tem uma notícia que é real, mas a imagem que você usa para ilustrar está totalmente fora de contexto, né? Então, foi para explicar uma notícia de... Essa notícia aí é de 2012, se não me engano. E foi utilizada a imagem de 2003. Imagine, nove anos de diferença. Um outro exemplo, talvez esse vocês lembrem, porque é um pouco mais recente, foi em relação ao ataque terrorista que teve em 2014, né? Então, logo após o ataque... Na verdade, isso é algo muito comum em eventos de grande impacto, né? Acidentes aéreos, ataques terroristas. É muito comum, na sequência desses eventos, espalharem-se notícias falsas ou golpes também por e-mail, vírus, spam, né? Abra as fotos do massacre, não sei o quê, né? Muito comum, né? Porque se utiliza da sensibilidade humana daquele momento, né? Que fica impactada por um evento de grande porte. Então, quando aconteceu esse ataque, começou a vincular uma foto de quem seria o terrorista. Quando, na verdade, era um canadense, né? Uma foto que estava na internet, que o canadense tirou com o iPad. E aí foi feita uma montagem em cima da foto e colocado algo como seria um dispositivo, uma bomba, né? Ao redor da cintura. E que isso teve um grande alcance de que seria o possível terrorista. E aqui nós temos um outro caso de desinformação, que é a manipulação de uma foto. Então, a foto original é verdadeira e ela é manipulada para aparecer outra coisa, né? Mais um caso de uma foto que é utilizada em outro contexto e outra data. Essa foto foi veiculada no Twitter como se fosse uma grande multidão em Phoenix em uma manifestação, né? Relacionada a Donald Trump. Quando, na verdade, quando você faz uma busca de imagem reversa pelo Google, essa é uma das formas de você fazer a verificação de checagem, né? Se for uma foto, essa é algo que qualquer pessoa pode fazer. No Google, você pode fazer uma busca de imagem reversa. Que é você mandar uma imagem e o Google vai te retornar resultados de páginas que utilizam aquela foto ou, então, versões dela, né? Então, por isso que chama busca reversa. Porque uma busca direta, você geralmente coloca um termo e o Google vai retornar para você imagens que casam com aquele termo. Na busca reversa, você manda a imagem e o Google vai retornar a sites que utilizam aquela imagem ou termos relacionados àquela imagem. Então, quando você faz uma busca de imagem reversa por essa foto, você verifica que, na verdade, essa é uma palestra, essa foi uma passeata que aconteceu em Cleveland, em Phoenix, em Cleveland, em apoio ao time de basquete da cidade que tinha acabado de ganhar o campeonato. Então, aconteceu em uma cidade completamente diferente, né? O tweet dizia que tinha acontecido em Phoenix e o contexto completamente diferente. Não tinha ninguém apoiando ou sendo contra Trump naquela passeata. Eram simplesmente torcedores comemorando o título de basquete do Cleveland Cavaliers. Então, esse é um outro caso. Caio, e só um detalhe em relação a esse slide, é que, assim, é super fácil de fazer a busca reversa. Qualquer um pode fazer. Clicando ali com o botão direito do mouse, para quem nunca fez, testa lá. Abriu uma reportagem, desconfiou de alguma coisa daquela imagem, botão direito do mouse e vai aparecer ali para você pesquisar a imagem pelo Google. É, né? E tem milhões de casos, né? Rola muito no WhatsApp. Veja a fazenda do filho de Lula. Veja não sei o que de Temer. Enfim, de política, então, é o que mais tem. E é o tipo de coisa que a gente tem ferramentas à disposição para facilmente desmentir, né? Teve um caso, até você falou, agora eu lembrei, do MH17, né? Do voo MH17. É, sim. Da queda do voo, que foi compartilhado uma imagem da série Lost. E muitas pessoas achavam, acreditaram realmente que era do voo, né? Da aeronave. É, sobre esse caso do voo MH17, existe uma organização organização na Inglaterra que faz um trabalho bem complexo de verificação de fatos utilizando apenas essas ferramentas abertas, ou seja, que estão disponíveis para qualquer pessoa. Busca de imagem reversa do Google, Google Maps. Uma coisa que eles fazem muito é geolocalização de fotos. Eles pegam uma foto e comparando com a imagem de satélites, eles conseguem identificar a localização exata daquela foto, né? É um trabalho muito complexo, assim, do ponto de vista investigativo, mas do ponto de vista tecnológico, ele usa ferramentas que estão disponíveis para qualquer pessoa. E eles conseguiram, fazendo uma investigação independente, desmentir o relatório oficial da Rússia em relação a esse acidente, né? Que, na verdade, ficou provado por eles que foi um míssil que partiu da Rússia. Não sei se vocês lembram, mas esse foi o voo que, alegadamente, foi um acidente ali na borda entre a Ucrânia e a Rússia, mas eles, com investigação independente, conseguiram demonstrar que foi um míssil russo, na verdade, que derrubou o avião. Apenas utilizando ferramentas abertas com base em fotos e coisas que as pessoas compartilharam no Twitter de destroços do avião, destroços da bomba, imagens de satélite do Google Maps de dias antes do acidente mostrando o míssil sendo transportado para a fronteira. E aí, com base nas imagens de satélite, o registro do míssil mostrando que só poderia pertencer ao exército russo, enfim. É um relatório que está, inclusive, disponível online para qualquer pessoa verificar. Então, com isso, eu já puxo o gancho porque eles utilizaram para isso uma ferramenta para verificação de fatos, que é a ferramenta que eu já venho, eu sou um dos desenvolvedores e lidero já o desenvolvimento há sete anos, que é o CHEC, e que a gente começou sendo utilizado na Primavera Árabe em 2012 em países que têm um controle rígido da mídia pelo governo de muita censura, então a população precisava de uma outra fonte de informação confiável, porque as informações divulgadas pelas agências controladas pelo governo eram informações completamente enviesadas, para tentar, inclusive, criminalizar os protestos que levaram à queda de Mubarak no Egito e em todos aqueles países. Então, é uma ferramenta que a gente tem que permite que jornalistas independentes incluam conteúdo na ferramenta, façam todo o processo de verificação que é auxiliado por ferramentas de checagem automatizadas, bots, que já fazem esse trabalho de busca reversa, de geolocalização, e tentam auxiliar no trabalho de verificação que é humano. A ferramenta tenta apenas otimizar esse processo. E aí, a gente tem extensão de navegador, aplicativo móvel, e todo o processo de verificação acontece online e de forma colaborativa. De 2016 para cá, a gente vem utilizando muito o check no contexto das eleições, porque é um problema não agora, não só no Brasil, mas foi nos Estados Unidos e em vários outros países. Então, a gente utilizou ele num projeto chamado Election Land em 2016 nos Estados Unidos, em que um conjunto de mil jornalistas de vários órgãos trabalharam durante 24 horas na verificação de informações divulgadas no dia das eleições. E foram milhares de informações verificadas naquele dia. Esse projeto, aquela primeira foto lá em cima, recebeu, inclusive, um dos prêmios mais importantes do jornalismo online, da Online News Association em 2017. Depois, ele foi utilizado num outro projeto chamado Crosscheck na França, durante as eleições também francesas, essa imagem aqui embaixo na esquerda. E amanhã, depois de manhã, domingo, vai ser utilizado no projeto verificado nas eleições do México. As eleições do México vão ser domingo e a gente já está com a equipe lá que vai utilizar nosso software para fazer a verificação das notícias no dia das eleições e foi um projeto inclusive também que vai ter bastante impacto, que foi inclusive capa da News Week mexicana dessa semana. Então, eu estou aqui e vou ter que sair correndo porque eu estou trabalhando para a gente ter o software todo prontinho. Eu não ia nem dizer, mas alguém estava trabalhando até 15 minutos antes de vir, parou só para o painel e vai voltar. Peguei um hotel aqui pertinho que dá para vir andando, volta andando e a gente está aí trabalhando o duro para ser usado também nas eleições do México. E é isso, uma coisa que, embora eu como engenheiro de software gosto de deixar sempre bem claro que o trabalho da verificação deve ser sempre humano. A ferramenta, a tecnologia está aí só para auxiliar, mas é muito difícil para uma máquina dizer se uma certa informação é verdadeira ou não. Na verdade, já é difícil para uma pessoa dizer se a informação é verdadeira ou não. Então, a ferramenta está aí só para tentar otimizar esse processo, porque o trabalho de verificação é lento e enquanto uma informação está sendo verificada, ela já se espalhou, já atingiu várias pessoas, já teve consequências na vida real. Não vai falar não isso aí? Porque é o seguinte, gente, de acordo com o First Draft, que é um centro de estudos de jornalismo americano, existem sete tipos de fake news. Só que é bem importante deixar claro que hoje ainda não existe um conceito fixo, determinado sobre notícias falsas. Qualquer lugar que vocês chegarem, que alguém chegar e dizer, olha, fake news é isso, desconfie. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que esse conhecimento, essa pesquisa, ela está em andamento, ela está sendo feita. O First Draft, que é esse conglomerado, de diversos veículos nos Estados Unidos, é vinculado à Universidade de Harvard, inclusive, através dessas pesquisas, constatou esses sete tipos, que seriam eles, sátira ou paródia, ou seja, aquela notícia que não tem intenção de causar desinformação, mas com potencial para tal. A gente vive aí, rodeado pelos memes, vídeo agora na Copa, quem está acompanhando os jogos, cada jogo, mais memes, festivais de memes. Conteúdo enviesado, que é esse uso enviesado de informação para focar em um fato ou indivíduo. O conteúdo impostor, que é quando fontes genuínas são utilizadas, é quando você tem, por exemplo, um site parecido com um site que você acostuma a ver, sabe? Um site de notícias. Você pega um site verdadeiro, com credibilidade, e aí utiliza layout parecido, a pessoa bate o olho e pensa que está naquele site conhecido. Não sei se já aconteceu com alguma pessoa isso, mas é uma maneira de você espalhar essas notícias falsas. Conteúdo fabricado, quando a informação é 100% falsa e criada, e a gente já sabe, já há pesquisas comprovando que no Brasil, por exemplo, nas eleições de 2014, já aconteceu esse tipo de coisa, de você ter escritórios, de você ter banners, realmente, com profissionais, trabalhando em cima de fabricação de notícias falsas e usando robôs para espalhar essas informações pelas redes sociais. Falsa conexão, que é quando o título ou o resumo ou a legenda não suporta esse conteúdo. Então, você está vendo, lê ali um título, não sei se já aconteceu com vocês, lê um título, pensa que a matéria é sobre um assunto, quando você clica é outra coisa completamente distinta. Então, você vê uma foto, é quando você lê a legenda, não tem nada a ver com a foto. Também é uma maneira de se espalhar isso. Falso contexto, quando o conteúdo genuíno é compartilhado com um contexto falso, que, por exemplo, é aquele exemplo que o Caio colocou, do Trump, que usou a imagem da passeata, sendo que a passeata era em outro local. E o conteúdo manipulado, que é quando a informação ou a imagem genuína é manipulada. Tem notícias falsas, por exemplo, que você vai conseguir classificar em vários desses critérios. Mas o mais importante aqui é a gente perceber que não é só... A coisa já está ficando profissionalizada, não é, Tatiana? Não é só uma notícia falsa que está sendo circulada. É algo feito realmente, é uma produção de conteúdo feito realmente para desinformar, para injuriar, para difamar. E, infelizmente, é algo que a gente vai ver muito acontecer isso agora, nesse ano de eleições gerais. Então, dito isso, eu vou passar agora a palavra para a Tatiana. Melhorou? Ah, sim? Eu também achei. Então, gente, boa tarde novamente. Complementando um pouco isso que a Erika e o Caio colocaram, eu, pegando como gancho, inclusive, uma fala do Caio da importância do ser humano, da carne e osso ali, análise, senso crítico, sem dúvida, esse processo de fake news depende muito da participação de nós, movimentado por esses atores que estão ali por trás, não só da produção, mas, principalmente, da disseminação dessas informações. Eu gosto muito da definição do Times sobre fake news, que é uma história inventada com a intenção de enganar. Muito nessa perspectiva do que a Erika falou, existe um mercado que produz, que se orienta e que trabalha em torno disso. É um... de perfis fake a matérias inteiras construídas sem embasamento. É o que a gente mais vê circulando na internet, é uma falta de responsabilidade mesmo com a informação. O que a gente vê, então, é esse movimento de desinformação, de informação maliciosa. E esse movimento é um movimento que eles... essas verdades, elas são construídas e reconstruídas na velocidade que os cliques acontecem na internet, nessa infinidade de informação gerada. Mas é uma prática antiga. Mesmo antes da invenção da escrita, já existia o hábito de disseminar boatos. As informações, elas já circulavam de maneira informal e sem a preocupação com credibilidade. Porque o importante, na verdade, é que esses ouvintes tenham algum tipo de afinidade. Essa informação, para ela circular basta que haja um eco. E são muitos critérios, inclusive subjetivos, para que a pessoa que escuta considere aquilo como algo que faça sentido para ele. Então, pensando na comunicação, nessa troca, precisa ter um emissor e um receptor por algum caminho? A fonte da notícia falsa é algo muito importante e determina decisivamente o encaminhamento e a vida útil dessa informação. E também a tendência dela ser repassada para alguém. Como a Erika falou, tem muitos portais que são maquiados para parecer outros veículos mais tradicionais. URLs são criados, são criados para parecer URLs de veículos tradicionais, mas, na prática, se parecer real, já é o bastante para que isso tenha uma vida útil e que ganhe espaço nesse ciclo de compartilhamentos. Para a gente ver como há muita ingenuidade, há muito desconhecimento dentro desse ciclo de produção e propagação de fake news. Eu trouxe para compartilhar com vocês um dado de uma pesquisa do Instituto da Democracia e Democratização da Informação. Esse estudo foi feito por dois pesquisadores aqui da cidade, o Max Stable e a professora Marisa Von Bullen, da UNB. E ele tem dois terços dos pesquisados desse estudo não desconfiam que receberam fake news nos últimos tempos. É um estudo com recorte de notícias sobre política, mas acho que se estende a muitas outras situações que a gente vê muita fake news sendo disseminada, de saúde a boato da novela. As pessoas não desconfiam que aquilo pode ser falso. E se elas não desconfiam que pode ser falso, muito menos que elas fazem parte dessa engrenagem de disseminação e de replicação de informação, de desinformação. Então, acho que isso é algo que o desconhecimento passa também pelos protagonistas desse ciclo de informação e de contaminação do nosso processo de comunicação com notícias falsas. Inclusive, independe do grau de escolaridade das pessoas. Às vezes, a gente tem aquela noção de que só vai cair em fake news quem não está estudando, quem não está se preparando e não é assim. Qualquer pessoa pode cair na notícia falsa. Então, é bem preocupante e assusta quando a gente vê esse dado. É mais de 60%, quase 70%. Do objeto pesquisado. E acho que as pessoas saem compartilhando e não estão nem sabendo. E como o Caio mostrou, grandes veículos de imprensa caem em fake news. A nossa tia do grupo da família dissemina fake news. Políticos, artistas, está todo mundo aí sujeito. nós comunicadores estamos todos sujeitos a esse movimento. Eu gosto de um conceito que vem caminhando junto com esse processo de desinformação na perspectiva de entender por que essas notícias são compartilhadas, que é o conceito do pós-verdade. O que isso traz? O quanto é subjetivo e a preocupação com a veracidade daquela informação e daquele dado que está ali é muito menos importante do que as emoções e as crenças pessoais daquela pessoa que está ali consumindo aquilo. Então, a verdade é menos importante do que a minha verdade, do que aquilo que parece verdade para mim. Então, essas notícias acabam que elas são criadas, encontram um eco e são disseminadas porque para aquele público ali é um discurso que está alinhado com a ideologia de quem possivelmente recebeu. Então, nessa perspectiva também de entender essa propagação, esse é um estudo recente da Universidade de Indiana que traz três vieses para a propagação desse ciclo de desinformação. Um viés no cérebro que está aí derivado do afeto, dessa proximidade, em que esse excesso de estímulos e nós somos submetidos a excessos de estímulos, estamos o tempo inteiro bombardeados com informação, produzindo e recebendo informação. Nesse universo de muito conteúdo, a gente escolhe por o que nos toca, por o que nos emociona de alguma forma e os títulos são muito determinantes e aí entra naquele tipo de notícia falsa da conexão que nós mostramos lá. Então, as pessoas lêem aquele título e já compartilham, não estão nem preocupados com o resto da matéria. Além dessa perspectiva derivada do afeto, mas também relacionada a um espectro comportamental, esse viés na sociedade, dos laços fortes e fracos que nos movem e essa influência dos círculos de amigos e demais conexões. O que a gente observa é que os grupos mais conectados, mais densos, com mais laços têm mais potencial de disseminação do que esses grupos mais fluidos. E, por fim, o viés na máquina, que é a contribuição matemática para esse processo de disseminação que as aplicações algoritmas e que nós estamos sujeitos, algoritmo do Facebook, do Instagram, a forma como os resultados aparecem para a gente nos mecanismos de busca, eles contribuem não só de forma cognitiva, mas também social para esse processo de bolhas e dentro das bolhas essas notícias falsas vão ganhando força. Tanta gente compartilhou, está tão próximo a mim, não é possível que não seja verdade. E, dessa forma, aumenta o desafio pela busca, pela informação consistente, né? A gente tem aí um espacinho para conversar e para responder um pouco as perguntas de vocês. Ok, muito bacana. Bom, gente, já levantaram a plaquinha de 15 minutos, passa muito rápido aqui, viu? Eu já quero mais tempo, o campus pare. Eu queria agora, então, abrir para perguntas, né? Eu tenho várias coisas ainda aqui para discutir, mas eu prefiro também ouvir vocês. Alguém tem pergunta ou comentário? Temos microfone para o nosso colega? Se a gente olhar, assim, teria uma pergunta para fazer. Duas realidades. Em países, por exemplo, onde a informação é mais fechada, como, por exemplo, na Rússia, em alguns países do Oriente Médio, onde eles controlam mais o uso de internet, o acesso das pessoas às informações, costuma ter muito fake news, principalmente por parte da casta alta. Mas, por outro lado, se eu for para um país mais liberal, mais aberto, onde o acesso à informação é mais fácil, tem também fake news, porque o acesso das pessoas para modificar a informação, imagem ou texto é mais fácil. Em qual dessas duas realidades é mais difícil combater o fake news? Eu acho que, quanto mais não se tem educação de qualidade, independente da área e do país, mais difícil vai ser combater. E aí, quando você tem, não tem pessoas com capacidade de fazer uma leitura crítica da informação que recebe, mais difícil é você combater fake news. Complementando isso que a Erika trouxe, é interessante a gente registrar que existem outras nações com esse mesmo desafio do Brasil de construir algum tipo de regulação, mecanismos de controle, campanhas educativas de combate às fake news. Acho que esse movimento de combate está intrinsecamente ligado a um processo de educação da população, uma tentativa, uma associação de diferentes agentes, produtores de informação, mas eu concordo que talvez nos países que controlam com marcos regulatórios mais fechados e restritos seja diferente de um país como no Brasil, por exemplo. É um tema, na verdade, muito sensível. No momento, existem mais de dez projetos de lei tramitando em relação à regulação de fake news. Então, existe uma linha muito tênue que separa a regulação da censura. Então, é um tema bem sensível, que tem que ser tratado com muito cuidado. Eu acho que passa muito pelo que a Erika falou também, a questão do senso crítico, do questionar e de ter a liberdade de desmentir quando é o caso. A própria questão das bolhas, algo que acompanha já o histórico de comportamento nas redes sociais. Eu acho que a partir do momento que cada um de nós tentamos, na medida do possível, nas nossas redes, nas nossas plataformas, não ficar preso em bolhas, muitas vezes, seguir ou observar outras ideias, outros comportamentos, às vezes, coisas que você nem concorda, mas só de você se abrir para isso. Escuta sempre a mesma rádio? Poxa, vamos escutar outras. Assiste sempre o mesmo programa, o mesmo jornal? Assiste sempre o mesmo canal do YouTube? Vamos escutar outros, vamos assistir outros. Acho que isso já é um exercício, para sair dessa bolha e tentar não ser pego. A Tati falou aquela questão muito interessante dos algoritmos. Me lembrou um estudo que foi feito recentemente onde três pessoas diferentes fizeram a mesma busca no Google. Eles estavam logados na conta deles, do Google. Era uma pessoa mais de esquerda, outra mais de centro e outra mais de direita. E eles tiveram resultados diferentes para a mesma busca que foi feita. Ou seja, a internet também fortalece as crenças que você já tem. é muito difícil a gente ser confrontado nas bolhas que nós estamos com ideias distintas. Então, acaba sempre fortalecendo apenas um ponto de vista que não é muito saudável. Verdade. Dá tempo para mais uma pergunta, Patrícia? Oi, eu me chamo Josiane. Recentemente saiu a notícia falando da rede Instagram que ela resolveu mudar e atualizar o seu algoritmo e as pessoas começaram a comentar achando que ela estava restringindo os acessos. Então, acho que isso é um caso também que repercutiu negativamente. Ela teve que ser consultada e teve que contextualizar, dizendo que não, nós só estamos atualizando nosso algoritmo, usando o conhecimento dos próprios, pessoas que acessam para compartilhar e aumentar cada vez mais, fomentar os acessos. Então, acho que o Instagram é bem um caso. Só que eles tiveram que usar a própria rede para desmentir. Para desmentir, exato. O que vocês têm a falar sobre isso? Isso mostra que as notícias falsas estão em todas as editorias, digamos assim. A gente tem escutado muito o termo relacionado ao contexto político, mas o que a gente percebe é que todas as áreas hoje podem. Tem vários casos, não só o Instagram. O Instagram teve que se retratar, inclusive, colocou lá um post enorme explicando que não, não é bem assim, não são só 7%. E muita gente compartilhou isso, não é uma fake news. Mas, assim, você tem casos, por exemplo, na área da saúde, sabe? De médicos, nutricionistas, principalmente, situações que estão divulgando pelo Instagram informações falsas e muitas pessoas acreditando, confiando naquela informação, informação relativa à saúde. Então, por isso que a gente tem que ter realmente bastante atenção em relação a isso. Não sei se eu consegui te responder, mas... É, recentemente, até o Fantástico, acho que duas semanas atrás, teve que passar uma matéria sobre vacinas, porque estava rolando um bocado de fake news aí sobre pais que não vacinavam os filhos. Enfim, toda uma teoria da conspiração por trás aí, voltamos aos anos 20. O Ministério da Saúde tem um trabalho de combate a fake news dentro das suas redes sociais, fazem posts, abordam essa questão da vacinação, assim como durante outras etapas e crises, quando tem esses grandes marcos de saúde, H1N1, Zika, vem um trabalho junto dentro das plataformas sociais do Ministério, porque não só na política, a saúde é muito impactada e aí esse movimento de ter que usar os mesmos canais para poder responder esse ciclo de notícias falsas que vem circulando. Mais uma? Boa tarde, eu sou Israel. Trazendo um pouco para o contexto das eleições, as fake news. A gente tem um tribunal superior eleitoral que tem uma bandeira muito forte contra as fake news, principalmente com o Luiz Fux, que é o presidente agora. Eu queria saber o que mais a justiça eleitoral pode fazer para minimizar os efeitos das fake news nessas eleições. Como é seu nome mesmo? Israel. Então, eu vou opinar mais no contexto de onde eu trabalho atualmente. Eu sou assessora de comunicação do TRE no Rio Grande do Norte e, assim, em termos de regionais, o que eu posso afirmar é que o entendimento está sendo no desenvolvimento de projetos preventivos, ou seja, ações que visem empoderar os eleitores para detectarem essas fake news. Então, são ações educativas. No contexto do TSE, eu vou colocar mais uma opinião como jornalista. Eu acho que a posição não só do TSE, como do Ministério Público, como dos órgãos que estão envolvidos direta ou indiretamente nesse contexto dos impactos que as fake news podem gerar nas eleições é extremamente importante. Eles têm, sim, que se posicionar, têm, sim, que mostrar que, olha, estamos fazendo alguma coisa. Queremos envolver a Polícia Federal, queremos envolver todos os órgãos responsáveis. Porque, como eu já disse em alguns momentos, em palestras e entrevistas lá, mesmo em Natal, eu acredito, gente, que combater a fake news, assim, está na mão de cada eleitor. Vai cada vez mais, assim, acho que essa eleição vai ser diferente de todas as outras. Porque, realmente, nessa eleição, o eleitor vai ter que ter também essa responsabilidade, sabe, de pesquisar, de procurar. Porque as fake news, elas vão acontecer, elas vão circular e todos nós estaremos, poderemos estar reféns disso daí. Mas, com tanta informação positiva que está também circulando e tanta gente estudando e entendendo o que está acontecendo e as ações de verificação de fatos, né, e essa semana mesmo teve o lançamento aí do Comprova, né, são 24 veículos envolvidos, veículos de comunicação envolvidos para a checagem de conteúdo durante as eleições. Vai entrar no ar em agosto, não lembro agora a data exata. 6. 6 de agosto. Entra no ar esse projeto, quer dizer, nós, eleitores, vamos poder acessar isso, e checar essas informações lá. Então, quer dizer, é uma maneira, eu acho que o eleitor cada vez mais vai ter que realmente correr atrás disso e acho muito importante a participação dos órgãos. acho que para complementar isso que a Érica falou, pensando especificamente na atuação do TSE, não sei se vocês viram ontem, o TSE anunciou uma parceria com o Google e o Facebook, as plataformas se posicionaram na perspectiva de atuar, contribuindo nesse combate, o TSE já tinha falado com veículos da imprensa, eles têm um comitê ali, e é muito difícil atuar sozinho. Eu acho que é um conjunto de iniciativas, tem que envolver as plataformas, tem que envolver um discurso educacional forte, tem que envolver os partidos políticos, também foram chamados dentro desse movimento. Então, é um agregar de pontas dentro desse desafio de combate no contexto político eleitoral desse ano. É, e vários partidos assinaram o termo se comprometendo a não divulgar fake news, né? Importante notar que não foram todos. Então, esses partidos que não se comprometeram, já é bom ficar de olho. Eu não sei como é que está hoje, mas até onde eu sei, dos 37 partidos, só 10 assinaram, e o TSE está trabalhando para que outros também assinem esse termo de cooperação para combater as fake news. É isso. Temos três minutos. Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Boa tarde. Como você falou anteriormente, a respeito dos partidos políticos, porque o que a gente muito percebe que durante as eleições o que mais aparece é político divulgando fake news. Inclusive, a gente pode presenciar na Câmara dos Deputados, no Senado, políticos falando que fizeram coisas e não fizeram. Isso também seria considerado fake news. Então, vocês não acham que seria um pouco de hipocrisia dos políticos querendo aprovar lei contra fake news, sendo eles mesmos divulgando fake news? É, eu fico sempre muito com o pé atrás em relação às boas intenções por trás dos projetos de lei de combate à fake news. Eu tenho uma posição que vai muito dentro do que a Erika falou. Eu acho que passa muito mais pela educação, da prevenção e para formar atores no combate às fake news do que tentar combater as próprias fake news. Eu acho que vem muito disso aí. Eu acho que não tem muito embasamento justamente nesses políticos que fazem isso. Eu acho que esse ano as coisas estão melhorando muito. As agências de checagem têm feito um trabalho, por exemplo, o Ciro participou do Roda Viva, não foi? Há algumas semanas. E a agência de checagem checou várias falas dele. E tem todo um trabalho. Esse número aqui que ele falou, 90% é 60%. E por aí vai. Então, eu acho que as coisas já melhoraram muito e já estão tendo muito esse trabalho de checagem. Então, eu acho que esse trabalho de checagem a posteriori é muito mais efetivo do que projetos de lei que tentem combater por outra via, que não seja essa. Aproveitando aqui a fala do Caio, eu queria deixar duas sugestões para quem ainda não leu reportagens nesses dois sites que trabalham muito, Caio, com verificação de fatos, que é o site da Agência Lupa. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, anota, acessa. Eu acho que é um trabalho fantástico que a Agência Lupa faz. e a Agência Aos Fatos. Então, quem não conhece também, clique, coloca lá aosfatos.com que vocês vão encontrar o site. Eles fazem um trabalho incrível. Inclusive, divulgaram também agora a checagem da fala da Manuela Dávila lá no programa do Roda Viva. Do pouco que deixaram ela falar, né? Do pouco, exato. Ainda teve esse detalhe, né? Gente, levantaram a plaquinha de fim. Lágrimas. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós tivemos muito barulho, né, em alguns momentos aqui do painel, mas eu acho que não atrapalhou. E, nesse final, eu queria também deixar um agradecimento ao Caio Almeida. A gente sabe a correria que foi, viu, Caio, para você estar aqui. Veio lá de Salvador, está correndo, está cheio de trabalho agora com a história do verificado, né, no México, no domingo. Então, muito obrigada pela presença. Agradecer também a Tatiana Lobão, né, que muito prontamente aceitou o nosso convite. E agradecer a Campus Party por estar aqui. Ao Salustiano Fagundes, que é um dos embaixadores, que sempre acreditou no nosso trabalho. E também, gente, eu queria deixar um agradecimento especial nesse final à minha irmã, a Daniela Izuza, que, aos 45 minutos do segundo tempo, pegou os nossos slides, deu essa cara super bonita para a gente poder estar conversando com vocês. Ela é estudante de publicidade, deve estar assistindo a gente lá em São José dos Campos, agora, ao vivo. Muito obrigada, gente. E vamos ficar aqui disponíveis.